News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. A geração no Brasil movimenta mais de 85 bilhões de reais por ano, gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos, e representa 4% do PIB do país. E o setor é fundamental para a transição energética, uma das prioridades do governo federal, que tem liderado também uma mudança de matriz energética mundial. A mineração e os minerais estratégicos são fundamentais para a confecção de baterias de carro, produção de bioenergia, além de auxiliar na expansão da energia eólica e fotovoltaica. Não é possível termos turbinas eólicas sem o níquel. Não existe carro elétrico sem terras raras. Smartphone sem o lítio não seria uma realidade. Não teríamos um mundo conectado por satélites sem o nióbio. O Brasil já ocupa lugar de destaque no cenário mundial. É o primeiro produtor global de nióbio e segundo maior de minério de ferro, além de ocupar a terceira posição para a bauxita e é o quinto maior produtor de lítio. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais News.